Olá pessoal, doutor Bruno falando e o tema de hoje é o concurso público, ele pode estabelecer distinções entre as pessoas? Bom, antes disso gostaria que muito que você desse o like aqui no meu vídeo, o seu like ele ajuda a fortalecer o meu canal e a fazer com que essa videoaula chegue a cada vez mais novas pessoas. Então, inscreva-se, ative o sininho de notificações aqui embaixo, que aí você não vai perder nenhum conteúdo. Sem mais delongas. Bom, a nossa Constituição Federal, ela nos informa de que todos nós somos iguais perante a lei. Porém, o STF, ele entende que o concurso público, por exemplo, o edital de concurso público, ele pode estabelecer distinções, sim, baseados em idade, sexo e grau de escolaridade, dependendo do cargo em que a pessoa for ocupar. E também, desde que exista a chamada razoabilidade. Então, vou citar aqui um exemplo. Existem concursos que são específicos, por exemplo, para mulheres que vão trabalhar no sistema penitenciário de presídios femininos. Então, pode sim abrir um concurso para cargos em que só podem ocupar mulheres que vão trabalhar como agente penitenciário em presídios femininos. Então, o STF, ele entende que isso é possível, que isso é viável, isso pode acontecer, mas a razoabilidade, ela tem que estar presente. Sabiam disso, pessoal? Sabiam? Não sabiam? O que vocês acham sobre isso? Eu quero saber a opinião de vocês, deixe aqui embaixo nos comentários. Está chegando hoje? Então, inscreva-se. Aqui no meu canal, você vai encontrar conteúdos das áreas civil, penal, trabalhista, entre outras. Só que eu tenho certeza que você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. Muito obrigado pelo seu apoio, pessoal, e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até mais!